Eu me perguntava muito sobre como funciona para você no financiamento, quem está envolvido e são os proprietários das paredes, ou como funciona para você? A realidade é um pouco diferente, até por conta da minha origem, do local carente de onde eu nasci e tudo mais. Então, a maioria das coisas que eu fiz, eu tive realmente que batalhar muito e o projeto aqui de Nova York, por exemplo, ele só aconteceu devido ao apoio de muitas pessoas, voluntários mesmo, que abraçaram a causa e resolveram nos ajudar, como é o caso do Tiago, do Sofia, da Andressa, da Larissa, do Josué, tantas pessoas que acabaram se doando para que esse projeto pudesse acontecer. Agora, de uma forma geral, eu criei uma forma para conseguir viabilizar os meus muros nas ruas. Foi algo que eu tive que desenvolver, porque, no começo, a forma que eu encontrei para continuar seguindo o meu caminho com a arte foi fazer algumas obras, alguns trabalhos comissionados. O que eram os trabalhos comissionados? Eu pintei desde porta de oficina mecânica até escolinha de Turma da Mônica. Então, eu pintei de tudo para conseguir o financiamento para seguir com as minhas obras autorais, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, isso foi lá em 1994, por aí. Com o passar do tempo, eu criei uma outra maneira de lidar com isso. Todas as obras que eu faço nas ruas têm uma tela que é uma original dessa obra e eu acabo disponibilizando isso para algumas galerias e parte do dinheiro que eu arrecado com isso eu acabo investindo nos painéis que eu faço pela cidade. Mas, é claro que agora, depois de 30 anos pintando, tem sim aproximação de muitas empresas e tudo mais. Só que eu sou muito criterioso também em relação à associação com marcas. Eu fiz já algumas coisas, mas quando a marca respeita o meu conceito, o meu caminho, a direção que o meu trabalho está seguindo, eu acho que se torna uma relação saudável e possível. Por exemplo, eu tive uma marca que nos apoiou aqui com hospedagem, alguma parte logística e tal, etc. Foi super importante. Mas, quando a marca quer interferir na criação, no conceito ou algo assim, que geralmente acontece, eu não sei se aqui nos Estados Unidos é assim, mas pelo menos no Brasil acontece isso. Então, o caminho fica mais difícil, porque é óbvio. Hoje, alguém pode me convidar para pintar um prédio, por exemplo. Pode ser uma empresa, mas ela precisa me dar liberdade criativa. Eu até posso mostrar o que eu quero fazer, como foi o caso do desenho dos bombeiros. Eu mostrei o que eu queria fazer e eles autorizaram, mas não interferiram na minha parte criativa. Então, é um equilíbrio bastante complexo. Então, eu tive que criar um modelo, e eu admiro o número de supporters que você tem. Meu realidade é muito diferente, e, por exemplo, porque eu fui para o que eu vim, e o que eu vim, que eu vim, que eu vim, que eu vim, que eu vim. E, por isso, eu sempre tive que lutar para tudo. Eu sempre tive que depender pelo apoio de voluntários. Por exemplo, esse projeto, Tiago, Sofia, Larissa, Josue, Andresa, e outros outros, tem sempre ajudado com o seu tempo, e isso é essencial para esse tipo de trabalho. Mas, geralmente, eu tive que criar meu próprio modelo para fazer esses trabalhos acontecer. Por exemplo, no início do começo, quando eu comecei, eu olhei para fazer qualquer trabalho que eu pudessem ter acesso a esse trabalho. e eu meiai uma garagem para o carro, um carro, um negócio de caráter, um dia de trabalho, um dia de trabalho onde eu ia pintar, onde eu ia pintar as fotos, que eram os outros, um filmes de Brasil, um imagem de cartão, um imago, um vídeo para continuar. E, então, em primeiro lugar, e, em primeiro lugar, eu vim com o novo método, e, essencialmente, eu ia fazer um modelo, and I would keep a painting that would reflect that same panel and I would make those available to art galleries and then the work generated from that I would reinvest in my street art. But I was always very rigorous as to who I would collaborate with and it's really important to me that the brand respects my work. They have to buy into it and the brand, for example, in this project I did in New York, they offered me room and board and logistics. But whenever they interfere, and this does happen in Brazil, then it becomes an issue. So I need to have creative freedom, as I did with this work of the firefighters in New York, and only when that happens can I really do my work. Thank you, Khabar. So the next slide. Thank you. Thank you. Thank you.